Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram no título, hoje nós vamos falar sobre o Fábio Dens e a Neide Sofia. Mas antes eu quero que tu deixe o teu like aqui, subscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e partilhe este vídeo com todos os seus amigos. Como todo mundo sabe, a Neide Sofia lançou um novo videoclip, onde disse o seguinte, aprendi a diferença entre o homem e o mijão. O Fábio Dens foi convidado no programa Tilar da Vida TV, onde disse durante uma conversa com os apresentadores Canga Tomás e Elisângela Gomes, que não é o mijão citado na nova música. Fábio Dens justificou as suas declarações ao afirmar que falou com a Neide Sofia após o lançamento da música. Deu-lhe os parabéns pelo trabalho, tendo ainda garantido o que falou. Aquela afirmação não foi para mim. Depois da música sair, falei com a Neide Sofia e dei-lhe os parabéns pelo novo trabalho. Porque é uma música que foi feita num momento único da vida dela. Mas as pessoas só se apegaram a isso e tenho a certeza que quando ela falou o mijão, não se referiu a mim. O vídeo chegou ao fim do filme e não esqueças de comentar aqui. Aprendi a diferença entre o homem e o mijão. O vídeo chegou ao fim do filme e não esqueça de comentar aqui.